Fala galera apaixonada pelo saxofone, você que é amante, saxofonista ou apenas um entusiasta da música é um prazer receber você aqui no meu canal, pra você que não me conhece, prazer Gabriel Silva pra você que já me conhece, fique bem a vontade aqui e nós vamos hoje para um conteúdo mega especial nós vamos falar sobre a importância da manutenção preventiva, corretiva e também de personalização do saxofone bom, olha, a gente já pode começar esse assunto dizendo o seguinte você conhecer e ter acesso a um luthier de confiança é uma peça fundamental nesse processo se você é do tipo de saxofonista que fica refém de procurar um lugar barato, de procurar um lugar próximo de ver vídeos na internet pra fazer esse tipo de trabalho no seu instrumento eu posso dizer pra você que a chance de você ter grandes prejuízos até na sua evolução musical é muito alta é muito alta, sabe por quê? o saxofone, pra quem não sabe, eu já até farei isso algumas vezes, mas eu vou, já farei isso aqui algumas vezes mas eu vou reforçar o saxofone, gente, é como se fosse um cano, é um cano de luxo que a gente sopra um cano e esse cano, ele vai dar as notas, ele vai dar a afinação mediante o comprimento dele isso se dá nesse cano mediante a vedação correta das chaves ou seja, quanto mais preciso tiver a vedação das chaves, melhor, mais fácil vai ser pra emitir o som você vai ter uma resposta otimizada, vai conseguir ouvir harmônico e tudo mais inclusive sobre esse assunto harmônico, a gente vai fazer um vídeo amanhã sobre isso eu vou desmistificar muita coisa porque eu lembro que quando eu comecei a tocar saxofone eu ouvia os grandes saxofonistas em minhas referências e eles falavam muito sobre esses benditos harmônicos eu confesso pra vocês que eu fiquei no mínimo uns 5 anos da minha caminhada falando mano, ou eu sou muito burro ou esses caras tão mentindo porque eu não consigo escutar, eu não consigo perceber esses harmônicos e a conclusão é que, bom, eu não era muito burro e que os caras não estavam mentindo mas simplesmente eu não tinha uma percepção, eu não tinha uma base pra identificar os harmônicos mas isso vai ficar pro vídeo de amanhã, fechou? então falando hoje, hoje, hoje gente, é muito importante você ter acesso a um luthier de confiança é muito importante você ter uma relação com esse luthier não fique apenas estrito a levar o instrumento e perguntar quanto que foi não você precisa saber como ele trabalha, quais ferramentas ele utiliza qual tipo de serviço foi feito no seu saxofone quando vai ser a próxima revisão sabe por que, gente? algumas vezes nós levamos nossos instrumentos nesses locais e chegando lá, o cara dá um orçamento pra gente por exemplo, olha você vai precisar fazer aqui a... é... como é que eu esqueci o nome agora do serviço cadê o grilo? cri, 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 cri você vai precisar fazer o sapatilhamento completo do saxofone aí você... aí o cara vai te dar o orçamento e você fala assim poxa, eu não tenho condição de fazer isso aí o cara falou, ó, então eu posso trocar uma ou outra sapatilha aqui que tá mais crítica mas isso aí vai durar mais uns 3 meses daqui uns 3 meses você vai precisar vir aqui pra gente fazer o serviço completo você fala, tá bom e você demora 2 anos pra voltar lá gente, olha posso dizer pra você garantir, mas garantir independente do nível do seu instrumento seja ele um instrumento de nível básico ou seja ele um instrumento top das galáxias se a manutenção não estiver em dia se o seu instrumento não estiver abafadinho reguladinho você vai ter muitos problemas principalmente de emissão e controle das notas de afinação tá? mas ó essa primeira parte do vídeo ficou aqui a gente vai concluir esse vídeo chegando lá no Luthier eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu saxofone que ele tá num estado lastimável lastimável já faz 2 anos, ou até um pouco mais que eu não faço um serviço completo nele dessa vez a gente vai fazer um serviço aí mais que completo vai ser um serviço com um up além de eu fazer todo o sapateamento dele vou fazer a limpeza do saxofone que ele tá bem sujo bem comprometido e também vou fazer um serviço de personalização nele bem simples porque eu gosto de do meu instrumento do jeito que ele é bem rústico esse visual vintage mas dessa vez eu vou fazer um serviço junto com o meu amigo José Luthier inclusive eu vou deixar aqui o Instagram dele esse cara é fera demais tá bom? pra gente fazer um trabalho de personalização dele então aguardem as cenas dos próximos capítulos então aí tá o meninão aí ó precisando aí de sérios reparos e serviços a gente pode reparar aqui logo de cara que mano a sujeira tá reinando hein a sujeira tá reinando meu Deus do céu mas a gente vai fazer um trabalho aqui de recuperação vai fazer todo o sapatilhamento desse menino vamos dar um polimento das chaves também e polir elas e colocar um banho de verniz bom vamos revitalizar e recuperar esse menino daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com o José que é meu amigo Luthier que vai fazer esse trabalho pra gente outro detalhe aqui também vem nessa chave aqui ó vem aonde vai a nossa correia olha o tanto que comeu aqui meu Deus do céu qualquer momento isso aqui pode estourar então antes que chegue nesse nesse preju a gente vai fazer esse trabalho então vou deixar aqui vai ficar alguns dias e depois eu mostro pra vocês o resultado não vou tocar o antes porque meu tá vazando demais tá ruim fechou? daqui a pouco eu troco uma ideia com o José e passo uns toques pra vocês aí bom gente como eu já falei pra vocês então a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção do instrumento tá bom? nos três aspectos manutenção preventiva corretiva e customização como vai ser o caso aqui ó eu vou até chegar próximo de vocês aqui pra vocês verem como que tá de sujeia o saxofone como que ele estava lá dentro vocês podem ver não sei se vai dar pra ver no detalhe aí mas tem muito glitter isso daqui é por conta dos trabalhos que eu faço aí e tudo mais mas estou aqui com o meu amigo José Luthier não é não? dá um salve pra galera aí José e aí mano Brown José eu gostaria que você comentasse com a galera aí sobre esses três tipos de manutenção bom o que eu vou fazer nesse saxofone seria um verniz né verniz na chave seria polir a chave e aplicar o laqueado da com que é aquele amarelo mais avermelhado e sapatilha de couro de carneiro o racionador de acinox o corpo a gente vai fazer uma higienização com ácido pra tirar toda a sujeira e depois aplicar a cera pra ele ficar original né é isso toda a revisão ali a meta de chave então José então acho que estou pegando você aqui no pulo mas eu fiz uma introdução aqui pra galera aqui do vídeo que a gente vai só comentar sobre a importância de realmente você fazer esse tipo de trabalho num instrumento né porque as vezes a galera está com o instrumento lá em casa e tem muitas dificuldades não sai o som uma nota falha e tal e a galera acha que o instrumento é de baixa qualidade mas na maioria dos casos é negligência mesmo da pessoa com certeza né eu embora trago o meu saxofone aqui pro José com bastante recorrência aí mas cara eu sou uma pessoa bem chata nesse critério meu sax começou a vazar eu já procuro aqui pra não deixar acumular serviço e eu gostaria que você comentasse com a galera sobre isso José a importância de fazer esse tipo de trabalho no instrumento é principalmente quem toca à noite né é né quem toca à noite ou em casamento também tem esse negócio de glitter e o glitter tem toda a fumaça que ela resseca muito a sapatilha ou seja um sapatilhamento que duraria 10 anos quem toca à noite no máximo 4 anos a sapatilha já está toda ressecada o glitter acaba pegando muito na boca do instrumento na sapatilha resseca como aconteceu aqui né rapaz olha isso resseca muito a sapatilha olha isso então tá vendo esse giro atrapalha muito olha olha isso e a gente nem dá conta né eu fui dar conta aqui quando eu cheguei aqui que eu antes desmontar o saxofone eu fechei aqui eu olhei aqui pro resto nido que é bem nessa curva aqui da campana com a chave fechada tava iluminando tudo aqui de tanto que tava vazando já que você já tinha visto na lâmpada na luz lá em casa lá que já tava vazando realmente mas é acho que eu vou tomar mais um pouquinho de cuidado aí nas minhas apresentações não, mas aí não tem jeito né mano aí você colocar um guarda-chuva né colocar um guarda-chuva no instrumento não, mas isso esse daqui dá pra evitar isso aqui dá pra evitar aqui a gente na hora vai fazer a performance lá a gente meio que se deixa levar pela emoção mas dá pra ficar longe mas ó isso aqui gente ó isso esse tipo de sujeira aqui é muito negligência da minha parte tá não tem nada a ver com o José e sim a minha parte que é no caso sempre que tocar terminou de tocar pega uma franelinha pelo menos onde tá úmido onde tem de umidade uma passadinha uma secadinha porque isso daqui é o seguinte ó se vocês puderem ver essa manchinha verde aqui a gente chama de zinabre é isso mesmo Zinabre isso daqui com o tempo isso daqui acaba corroendo o próprio metal isso daqui é nocivo ao metal então se o seu instrumento tem esse tipo de coisa meu não deixa não deixa não deixa mas o vídeo já tá longo demais chega uma hora que começa a apodrecer o material né não pode então eu vou editar o vídeo postar aí pra vocês e depois eu mostro aqui o serviço final que é esse bicho aqui montado todo ó falei pra vocês lembra que eu falei o que é o saxofone é um cano mano um saxofone é um cano é um cano de luxo ó ó isso daqui ó isso daqui olha isso velho se você fosse comprar um saxofone desmontado e o cara falar pra você assim é 30 mil reais vou mostrar essa aqui o cano aqui ó você pagava? é um pedaço de latão torcido né e não é ó e é o latão também né contém bronze né é o que muda né na verdade então galera depois eu vou mostrar o instrumento desmontado pra vocês aí fazer um somzinho com ele aí também tá bom você que aí tem o seu instrumento não importa se você é profissional se você toca com o fim de ganhar dinheiro ou tudo mais o importante é você ter o seu instrumento reguladinho em dia cara porque se você faz isso por hobby porque você gosta porque você quer louvar a Deus na igreja ou só pra você ter uma paz depois você chega do seu trabalho cara imagina você querer ter um momento de paz de tranquilidade e você pega o instrumento e não sai nada você acaba abandonando largando e deixando pra lá exatamente né então ó procura um lixo cheio de confiança eu vou deixar aqui marcado aqui aqui mesmo aqui na telinha tá passando aí ó o instagram dessa fera aí pra você seguir ele aqui e trazer o seu instrumento aí pra fazer manutenção customização e tudo mais falou galera fica com Deus e até mais foi